E aí galera, aqui é Stolighton e bem-vindos de volta a mais Conquistador Minecraft. No último vídeo, nós derrotamos o dragão, pegamos uns dois achievements, the end e the end. E nós pegamos um ovo também, como recordação, que eu vou colocar bem aqui, ou não, aqui, isso, que bonito, meu troféu, minha prova de que eu derrotei o dragãozinho e também os meus 76 níveis de experiência, que eu vou encantar alguns livros com eles. Ah, eu também tenho um CD a mais, que eu pesquei esse CD enquanto eu tava treinando. Eu consegui pescar um CD. Vamos encantar alguns livros. Temos Efficiency 4. Yey, eu já tenho na minha picareta. Temos Efficiency 4. Opa! E nível 16, vamos usar esse game. Ben of Warpster Pods 1. Sabe o que eu posso fazer com esses três livros? Joga pela janela! Bom, talvez os Efficiency 4, talvez não. Vamos guardar uns aqui. O que eu tenho aqui? Cadê os Efficiency? Efficiency, aqui. Eu tenho uns três. Vamos botar esses dois, três fora. Substituir pelos quatro. Sim. Tchau pra vocês. Agora vamos guardar isso aqui. Vamos guardar esse livro. Vamos guardar essa pedra do fim. Olha essa pedra do fim, cara. Endstone. E eu só gastei uma poção. Que incrível. Mas agora, vocês devem estar se perguntando. Agora que a gente derrotou o Ender Dragon. Mas o que é que tem pra gente fazer agora? Bom. Muito interessante você ter perguntado. Cidadão. Caro cidadão. O que nós fazemos agora é fazer mais 64 tochas. Porque eu preciso. E a gente... Nós vamos ver que achievements faltam para nós. Nós temos que pegar mais... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete achievements. Um deles sendo viajar um quilômetro... Num carrinho de mina. Outro eu tenho que jogar um diamante em alguém. Que eu vou precisar de alguém para fazer isso. Eu ainda tenho que dar oito corações de dano. Num único hit. O que... Eu... Se eu não conseguir até o final. Eu tenho... Eu tenho uma carta na manga. Para isso. Temos Adventure Time. Descobrir todos os biomas. Ah. Ah. Isso... Isso parece difícil. Acho que eu vou combinar essas duas aqui. Aham. Eu tenho que fazer spawn do Wither. Hum. Mas o que será esse Wither? Bom, eu sei o que é o Wither. É uma desgraça. É isso que é esse Wither. Eu preciso de três dessas caveirinhas. Aquela caveirinha que eu dropei. Essa aqui. Eu preciso de três delas. Ou seja, eu vou ter que explorar o Nether. Para encontrar essas caveirinhas. Mas, porra. Descobri todos os biomas. Não tem, tipo, uns 20 e poucos biomas nessa merda? É muito bioma, cara. É muito bioma, cara. Ah. Acho que isso vai demorar mais do que eu imaginei. Bom, então... Biginator. Vamos trabalhar em direção aos que a gente pode, né? Esses dois aqui eu vou ignorar por enquanto. Esses dois parecem mais combinados, né? Então, vamos tentar construir uma... Um trilho. Um trilho de trem. Eu não acho que eu tenho trilhos suficientes. Eu acho que, tipo, cada bloco é um metro. Se eu não me engano. Então, eu acho que eu vou precisar de mais trilhos. Só mais um pouquinho, assim. Nada demais. Mas eu acho que eu posso começar eles aqui. Sei lá. Vamos... Vamos botar... Eu vou fazer um carrinho já. Que daí eu posso voltar de carrinho. Voltar de carrinho de mina, cara. Que divertido. Vamos lá. Essa torre. Gigantesca. Cobrindo a minha vila. Ah... Não. Vou ferrar aqui. Vamos pegar um, dois, três, quatro, cinco. E fazer... Um carrinho de mina. Yeay. Minecart. Minecart. Eu acho que eu vou precisar de Power Drails, né? Por que isso aqui tá aberto? What? Por que que não tem uma cerca ali? Está... Está estranho isso. Vamos começar, então. Pimba, 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 pimba. Eu queria começar aqui porque tem uma descida. Então fica mais fácil. E vamos lá em direção à aventura. E vamos lá em direção à aventura. Yeay. Yeay. Eu tô ouvindo zumbis. Tem uma caverna bem embaixo de mim. Sério. Eu acho que é bem aqui embaixo. What the fuck? Temos que investigar isso. Temos. Eu não posso simplesmente ignorar isso. Wow. É. Olha só. Tem uma caverna bem aqui. Olha só. Que maravilha, cara. Bota uma tocha aí. Bota uma tocha aí. Bota uma tocha. Olha só, cara. Tem mais coisa pra cá? What the fuck, cara? Bizarro isso. Olha só. Descoberta. É a descoberta do milênio, cara. Wow. E tem lava aqui também. Olha só, cara. Ah. Eu achei a fonte. Fonte da juventude. Olha aquele zumbizinho. Que zumbizinho? Vai pra lava. Vai pra lava. Vai pra lava. Quantos zumbis tem aqui? Vem, dona aranha. Tu acha que tu pode comigo, dona aranha? Tu acha que tu pode comigo, zumbi? Ow. Eu matei o Ender Dragon. Eu matei o Ender Dragon. En... Shhhit. 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 Creeper Metal. Não. Estamos em uma péssima posição. Ah. É hora de fugir. É hora de usar uma poção. Ah. Ah. Isso foi péssimo. Eu deixei o poder subir na minha cabeça. Quantos monstros tinham aqui, cara? Cacete. Tinham muitos monstros. Ô, louco. Eu quase morri. Eu quase morri, cara. Quase morri. É, eu vou embora nisso aqui. Eles queiram chegar. Tá. Onde é a saída? Eu não sei aonde está a minha saída. Ow. Não empurra. Não empurra. Lá, vou desgraça. Vai, tira nele. Isso. Atira um novo. Matou ele pra mim. Valeu. Ô, ô. Ah. Thorns, cara. Thorns. Excelente. Excelente encantamento. Vambora daqui. Não gostei desse lugar. Esse lugar é chato. Bom. É bem emocionante. Eu quase morri. Mas. É chato. Tema. Vambora. Eu tenho que continuar a minha. Ips. Tenho que continuar o meu trilho. Até a vitória. Vamos lá. Eu vou seguir nessa direção. Até meus trilhos acabarem. Acho que aqui seria um ponto. Onde eu precisaria. de Powered Rail. Mas. Sei lá, né. Vai aqui. Pema. 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 fã isso aqui já é um quilómetro garen um quilômetro alguma coisa me diz que não также também vai, força, força, força gosh! eu acho que isso não foi 1km Eu tenho que apertar SHIFT pra sair do minecart Acho que eu vou precisar de mais trilho Acho Então, o que a gente pode fazer É... Mas é muito trilho Eu vou pro Nether Não antes de guardar esse minecart Porque 5 ferros é... É uma quantidade Boa De ferro Uma quantidade que eu não quero Gastar no nada em ferro Ah, é Com esse looting eu dropo Muito mais coisa também Vou jogar esses sacos fora Vou a minha vare de pescar Minha vare de pescar não tem substituição E vamos pro Nether então né Porque... Eu tenho que conseguir mais aquelas caveiras Então... Vamos para El Nether El Nether El Nether Vamos para o Nether Não tem nenhum monstro me esperando aqui Na saída Ok Agora, 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 agora... Wow Eu já ouço 15 mil guests Nos guardar as coisas assim Tipo isso aqui, isso aqui Coisa que eu não quero perder, sabe? Coisa importante Só as coisas importantes assim, sabe? E vamos lá Será que os pigments ainda estão bravos comigo? Eu não tenho Eu não tenho uma... Onde eu tinha feito uma entrada? Até a superfície Ou eu tenho que encontrar mais... Caveiras Mais wither skeletons Aqui embaixo Os esqueletos fazem spawn nas fortalezas, né? Eles fazem spawn em fortalezas, né? Até onde eu sei Eles fazem spawn em fortalezas Sai! Sai de cima daí! Isso não é para tu brincar Não é para tu ficar brincando Palhacinho Pigment, Pigment, vocês não estão bravos comigo, né? Eu acho que tu tá Alguma coisa me disse que tu tá É, tu tá bravo comigo Poxa, Pigment Eu achei que a gente já tinha... Já tinha passado por isso Eu achei que a gente já tava de boa nesse... Nesse assunto Só porque eu matei toda a tua família Sério? Só por isso? Tu ainda tá bravo comigo Porque eu matei toda a tua família Esses Pigments, cara Eles não sabem quando... Quando largado, cara Como é que eu vou encontrar Mais esqueletos? Não tem esqueletos em lugar nenhum, cara Esses esqueletos são super raros E o drop deles é ainda mais raro É double raro Ah, tu também Tu também Sério? Tu também? Poxa, cara Vem, cai em cima então Quer cair em cima? Cai em cima Eu vou pegar teu ouro Vou pegar teu ouro e as tuas mulheres E eu vou vazar Ai, cara Ai, cara Esqueletos, cara Esqueletos 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 Como é que se encontra esqueletos? Até onde eu... Até onde eu sei? Eles fazem spawn nas fortalezas Então... Eu imaginava que eu encontraria mais deles nas fortalezas Talvez eles não estão fazendo spawn porque tá muito claro Pode ser por isso Pode ser por isso Já fizeram spawn E agora... E agora... Troca Mas que porquê? Tchau 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 Tchau